Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Eu sou a Eleni Gomes e este é o nosso canal Histórias com a Eleni Gomes. Lá, neste canal, aqui, nesse nosso canal, nós temos uma playlist que se chama Conexões Astrais. E aí a gente vai falando de várias coisas. Hoje a gente vai juntando livros e essas tantas coisas, não é? Hoje eu vou falar de encantamentos para ter dinheiro. Opa! Mas, que é sugerido aqui, pesquisado pela Márcia Frazão, que eu gosto muito, está neste livro Caldeirão, o Caldeirão da Prosperidade, que sai pela editora Planeta. Márcia Frazão, uma super pesquisadora e ela também parte das histórias de suas avós, aí que mora o encantamento. Acho incrível, tenho todos os livros dela. Sou fã mesmo. Coisas de bruxa, né? Encantamentos para o dinheiro. Anotem aí. Então, vamos lá. Está na página 37, para quem já tem o livro. Encantamentos para o dinheiro. Para que o dinheiro seja garantido pelo ano inteiro, aproveite a noite do ano novo para colocar sete amêndoas com casca, veja bem, sete amêndoas com casca dentro de um saquinho de cetim verde. Saquinho de cetim verde, gente. As cores vão colaborar nessa hora. E sempre mantenha esse amuleto dentro de sua carteira, bolsa ou bolsa. Ah, e essa aqui é ótima. Já fiz, acontece. Para que o dinheiro nunca lhe falte, não se esqueça de ter uma moreira. Eu tenho, eu tenho. Uma moreira plantada no jardim. Ou, no caso de você morar de apartamento, que também é o meu, os dois casos, colocar as folhas secas dessa erva dentro de um recipiente, juntamente com algumas moedas. E olha, vou te falar, quanto mais moedas brilhantes, melhor. Pegue lá aquelas notas, aquelas notas, aquelas moedas de um real, de vinte e cinco centavos, vai ser ótimo. Mais uma. Para que o alimento não falte a sua mesa. Minha avó também já falava essa, viu, Márcia? Coloque dentro do pote de arroz algumas moedas ou nota de dinheiro. Sim, gente, não vem me falar que o dinheiro é sujo, aquelas coisas todas. Porque você vai lavar o arroz depois, está tudo certo, que vale a intenção. Para que as prosperidades, vejam bem, as prosperidades física, afetiva e financeira nunca o abandonem, ou a abandonem, tenha sempre a mesa do lanche ou do café da manhã, um suculento prato de mingau, de alveia, salpicado de canela em pó. A canela, minha gente, não tenha dúvida. Também já sei dessa. A canela, você pode até fazer meio que uma espécie de chá, assim, sabe? Misturar num balde com água e lavar a sua casa com canela. Porque a canela traz prosperidade, dinheiro e abundância. Até aquela canelinha em pau, sabe? Você pega um pedacinho ali e coloca no seu bolso. Para aqueles que necessitam de um dinheiro extra, não há nada melhor do que pedir a uma camélia durante a lua crescente, e depois tê-la sempre consigo, sob a forma de amuleto. O resultado é surpreendente. Hoje, gente, é tudo muito fácil, né? Você digita lá no Google Imagens camélia, você já vai ver qual é a flor. Vamos ver se tem mais. Virando para a página 38. Para atrair dinheiro, não há nada melhor que lavar as mãos regularmente com chá de camomila. Gente, camomila. É incrível isso aqui. Fora que deixa um aroma, uma delícia. Para que nunca haja fome ou miséria em sua casa, experimente dispor em algum canto da cozinha, um pote cheio da raiz picada de cana cheirosa. Para que a prosperidade financeira nunca o abandone, coloque paus de canela, falei, dentro de um saquinho de cetim amarelo e sempre o mantenha dentro do bolso, da carteira ou da bolsa. É, gente, mas eu diria que tudo isso acrescente mais um ingrediente, que é a sua fé, o seu trabalho e a sua movimentação e mais a sua crença em você mesma, que você é capaz, que você é capaz de realizar. Não alimente baixa estima. Cuidado, viu? Cuidado com essa questão cultural que vem aí nos rodeando, rodeando por anos e anos e anos. Que a gente não pode, que a gente é capaz, que somos pobres de ideias, que somos pobres materialmente, que somos pobres de soluções, que a vida é difícil, que nada dá certo, que é tudo um sofrimento. Cuidado, cuidado, não cultive sofrimento. Eu vivo dizendo isso pra mim também. Falo pra você, pra você escutar, mas dá pra eu escutar também. Vamos tomar cuidado com essas crenças. Cuidado com esses mantras. Manca de semente, traca de alavanca. Cuidado com que você fica alavancando para o mundo, alavancando para você. Repita coisas boas, coisas generosas com você mesmo, prósperas com você mesmo. Perceba aí o que você anda falando no dia a dia. Quantas vezes você fala a palavra difícil? Quantas vezes você fala a vida é uma luta? Quantas vezes você fala não mereço? Será que vai dar certo? Será que é pra mim? Será? Será? E se... cuidado. Cuidado, cuidado, viu? A prosperidade anda muito perto da gente. Anda assim, ó, na natureza, como a Márcia nos ensina. Fazemos parte dessa natureza. Tudo aqui é natureza, mas também a sua intenção. Quando você pega esse pedacinho do pau de canela, quando você lava a sua mão ali na camomila, está dizendo que você merece. merece. Esse gesto faz com que o universo olhe pra você e pra que você também olhe e diga que você merece, sim. Merece ser próspero, merece ser rico de ideias, de beleza, de alimento, de estudo e tudo que a prosperidade, a abundância possam te oferecer. Porque você merece. Pense nisso. Um beijo. Vou ficando por aqui, viu? Ó, Caldeirão da Prosperidade. Tem essas que eu te contei. Opa! E outras tantas também. Márcia Frazão, editora Planeta. Um beijo. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Histórias com Helena e Gomes. Gente, prosperidade, hein? Vamos lá, gente. Vamos pegar a cana. Tem aí? Ah, vou fazer, já, já. Não, bora? Acho que hoje eu vou fazer a camomila. Acho que você...